E aí pessoal, beleza? Olha eu aqui galera, MZ de volta com um vídeo novíssimo galera Que é de Questing Waze, tá? De PS1 cara, é um vídeo galera relembrando um pouco da minha infância de PS1 É um jogo que na época pessoal é... como é que eu posso explicar a vocês? Cara, ele é muito famoso cara, ele foi lançado em 30 de dezembro, se não me engano, de 99 Cara, é um dos melhores jogos, beleza? Vou escolher aqui arcade, singly, um play só, vou jogar aqui no Rage, que é o difícil Vamos lá, tem como aqui, você escolher, né? Crash Bandcore Que é o primeiro personagem, tem um doutor aqui, Neo, Ting, tem também a Coco E... Pural Dinho, e tem um jacarézinho também aqui, é... Dingoling Dingoling E o... Polar Eu acho bem legalzinho, é uma Pural cara Esse jogo, esse jogo galera, na época Eles, eles, eles eram os mais jogados, cara Mais jogados, é... Era um dos, era um dos jogos mais jogados na época De PS1 Pra quem... Era da época de Nintendo, SEGA É... Esse jogo Como é que eu posso falar pra vocês? Cara, era um... Bem... Um dos mais jogados, cara Ele, é... Mario Bros Nossa, cara Esse jogo, olha isso galera, olha o visual dele, muito espetacular Interessante que você pega as caixas E você pode põe a... É... Como é que eu posso... É... Explicar pra vocês... É... É tipo um... Umas armas, tá vendo? Ó... Tem um míssil... Tem... É... O nitro, né... Uma espécie de nitro também... Tem... O míssil... Eu acho que é o mais apelão, cara... Que ele vai... Ele segue... É impossível de você fugir dele, ó... Tá vendo? Bem... Bem legal mesmo, galera Um dos jogos mais populares da época de PS1, cara De corrida Droga, eu bati ele sem querer Muito, muito legal mesmo Aí eu tava pesquisando aqui, galera Sem querer eu encontrei esse jogo Aí eu decidi... Tá gravando pra vocês Né... E tá explicando também Pra quem não sabe, pessoal O PS... Hum... Ele foi lançado Na... É... No Japão, pra quem não sabe, né... Santos Japoneses, cara Se não fosse eles, né... A gente não teria O PS1, o 2 e o 3, né... Tem o 4 agora também, né... Que eu não... Conheci Que eu não pude estar jogando no PS4, né... Se não me engano, já tem, né... E... Cara... Uma coisa interessante que eu achei bem da hora Que ele... Vai fazer 23 anos, galera, de PS1 É... É... 23 anos que o PS foi lançado, cara... Lá no Japão, ele chama de Neo O PS... O PS1 Foi o que eu pesquisei no globo No globo, né... Não sei se tá certo, mas... Muito interessante, galera Tem vários aqui, ó... Quando você vai... Como... É... Quando você esbarra nessa caixa Tipo que... Fica uma... Tipo uma roleta e... E... E caia tipo um... É um poder de ataque, né... Que você tá... Passando seu inimigo na corrida, né... Eu sou o adversário, ou seja, né... Nossa, eu paro aqui pra pensar, galera Nossa... Quem tinha esse Prey 1 na época Prey 1... Tinha esse jogo aqui Era... Era... Nossa, cara... Era muito disputado Ó, eu peguei o... Eu esqueci o nome daquela parada ali, é... Deixa eu pegar agora, ó... É... Acho que... Não sei qual o nome dessa paradinha Não tô... Não tô muito recordado, galera Porque eu... Comecei a jogar pouco tempo esse jogo agora, né... Eu não lembro muito, muito, né... Era muito, bastante na minha infância Ó, eu pego outra caixinha Ó... Tavam me mirando ali, cês viram? Muito show, galera Recomendo muito vocês jogarem Tem que 20... Vai fazer 23... Ano de PS1, galera... Última... Última volta Eu botei... Nossa, bati sem querer Eu botei 7 voltas, galera Pra o vídeo ficar interessante Eu tava conversando um pouquinho com vocês, cara Só que eu... Nos meus vídeos anteriores Eu senti falta disso Aí eu vou tentar melhorar um pouco, né... E vamos ver aí o que eu posso fazer Eu tô muito animado, galera Pra gravar outros tipos de jogos, cara De corrida Fiquei em terceiro, não tá ruim, não E valeu aí, pessoal Até o próximo vídeo Fui!